E aí Sabe rapaziada beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera hoje ó como vocês viram né? A nova moto do canal. Essa é top em. A 99 do Grauner ó. 99 de manobras. Olha pra gente mano. Esquece o celular aí. Calma aí. Vamos com quem? Com o Arthur? Sim. Com o Emerson? Sim. Também? Todo mundo? Dos meninos? Sim. Então tá bom. Então galera o Leon me deu uma ideia aqui mano. Antigamente o pessoal voltou a essa moto agora. Verdura levou muito tempo já. É. Sim mas foi uma coisa antiga né mano. A mudança que eu usou no momento da moto original mano. Você vai ver como fica show o escapamento mano. E o barulho da moto. Gastando 50 centavos você vai deixar o barulho da sua moto diferente galera. Olha eu liga a moto aí pra galera ver como tá o barulho dela. Não é chato aí? Aí ó. Aí. Dá uma aceleradinha. Mais um. Vai mano um pouquinho. Acelera pô. Vem. Aí galera ó. Aí galera ó. Aí galera o que vocês vão precisar. Só isso aqui. Uma roelinha. Tô com duas né. Porque a gente sempre amassa a roela. Sempre amassa a roela do Léo. Então vai precisar de outra. Posso amassar sua roela hoje ó. Não. Essa roela aqui é muito. Muito boa. É grande. Então galera. Só o coelho ó. E um alicate. Agora filma pra galera ver ó. Tem que vir daqui ó. Aí galera. Você vai pegar o roelinho ó. Esse escapamento ele é muito apertadinho. Então você vai ter que dar uma entortadinha nela. Mostra aí pra galera. Olha ó. Agora ela vai enlarguer seu escapamento. Será que é meu alicate meio ó. Alicate isso daí não serve nem alicate. Desclaste ó. Tá vendo ó. Ela ficou meio curvadinha ó. Aí ela já vai entrar melhor. Segura bem galera. Pra ela não cair lá dentro hein. Ela tem que entrar bem apertado mesmo. Aí galera. Entortou ela. Coloca ela. Forçada mesmo lá dentro. Aí você vai colocar ela meio curvada. Pode deitar ela tudo. Não. Não. Peraí. Desprende ela. Aí galera. Como ela ficou lá dentro ó. Tem o de lado e esse é o de lado. É o de lado ó. De lado ó. A roelinha tem que ficar assim de lado. Com furinho assim. Pra poder ficar o body dela subiu sabe. Pra ficar assoprado né. Como que é o body? Cara é assim. Já fundiu o motor. Tá aparecendo uma face pro body dela. Não sabia? Olha lá. Falando em escapamento com roela ó. Quem tá vindo aí. Aliás. Ele é com roela né. É. Ele é com roela cara. A gente fez. Já não desliga não. Vou mostrar seus escapamentos pra galera. Aí galera. Olha o barulho com todas as coisas ó. Dá uma esticada aí. Dá uma esticada aí. Ó. Ó. Rolou. Tem quinta marcha mano. Moleque ruim da bexiga. Olha. Mandracão. Drift Brasil. Aí sim. Goiás. Com a camiseta mesmo. Bom dia. E aí. Gostou da roelinha. Foi da hora né mano. Foi da hora a roelinha do Léo Atreira né mano. Vai ligar ela. Eu falei pra galera. 50 centavinho mano. Já fica. Muda o barulho da moto mano. Pegou sozinho. É. Sem filtro. Pra quem não quer por escapamento. É então. E os homens não encana mano. É. É. Se encarar com uma roelinha do cabelo. Pô. Morrer né. Pode mesmo. Agora vamos ligar ela pro pessoal ver. Aí galera. Rolou ela colocada ó. Escuta. Dá uma voltinha lá ó. Capacetar a manhoitinha. Ó. Ó. Parece uma start. É. 160. Gostou ela ó. Ficou da hora né mano. Aumentou dez cilindrados. Isso aumentou aí galera. Aumenta dez cilindrados. De dez a quinze né mano. É. Com certeza né. E valeu isso, o que você não dava mais a moto? A minha valia um réu a mais, lembra? Era mesmo, tinha uma moeda, não era tão... Era duas, não era nenhuma, era duas Gostou, olá Gostou Da hora, da hora, aprovado Então galera, esse foi mais um vídeo aí Um vidinho simples Mais funcional, pra deixar a motinha com barulhinho Mais chave, da hora E fácil, mano, gastando pouco, né mano Pelo menos muda um pouco o barulho da moto, pra quem tem joado do discamento original E não quer um barulhinho Fazer um barulhinho é gostoso Então galera, o vídeo foi esse, se gostou do vídeo Deixa bastante like, comenta aí abaixo o que achou Mais ideia que vocês querem que eu faça com a motinha Se inscreve no canal dos meninos que vai ter na descrição As nossas redes sociais, que até logo abaixo também E é isso galera, até o próximo vídeo Falou, valeu, fui! E aí Tchau 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 We're always on the road We're so better We can't stop, we can't stop First together, we're better off And we can't Better off Better off, better off